Gostei muito desta apresentação sobre pessoas que não ouvem. E consegui dizer isto sem nunca falar do José Sócrates. Espetacular. Uma palavra para o Tiago. Aquelas velhotas, velhinhas, como chamaste a cantar, não fazem comichão no sangue é nos ouvidos mesmo. Miguel Neiva, eu gostei do Miguel Neiva a dizer que 92% das pessoas daltónicas precisam de ajuda para fazer compras. Os outros também. Acho que o Bento está obviamente parabéns por tudo. Os 120 quilómetros na neve, sem querer, fará-se o que quisesse. Portanto, obrigado, foi espetacular. E fez-me confusão a Sandra aquela história do manual, desde quando é que os homens leem manuais, Sandra. Mas tudo bem. E eu gostei da história do vinho do Porto, aquela explicação sobre o vinho do Porto, que as pessoas ainda não provaram, mas acham muito bom. Isto aqui é o futuro, é muito bom, isto vinho é muito bom, ainda não provaram. É um bocado o sentimento de passe-escoelho, neste momento. Esta lógica do Porto de Viz, do It Better. Nos anos 90, que havia uma t-shirt assim em Portugal, Portuguese Do It Better, uma data de gente com esta frase. E realmente é verdade, há coisas que nós fazemos melhor e fazemos de forma única, os portugueses. Há coisas que nós devíamos portar lá para fora como Made in Portugal. Nós é que inventámos, duvido que os outros queiram fazer. É um bocadinho mais nessa base. É verdade, por exemplo, o açoar. O açoar, eu já reparei, tenho viajado, mais ou menos, como todos nós, conforme posso. E é uma coisa curiosa, por exemplo, o português está a açoar-se, não é? Está... E depois olha, tipo... Eu acho que há uma coisa de orgulho, tipo, sinto cá de dentro, isto é meu. Tipo, olha lá, eu acho que há pessoas que tiram fotos e põem na parede em casa, tipo. Hã? Em 1982, estava muito constipado, fui eu que fiz. Acho que isso é bom. E esta lógica do que sai de cá de dentro, este sentimento que nós temos de tudo o que sai de cá de dentro, há uma coisa espetacular, que faz vocês pararem no trânsito e olharem para o lado, há sempre um indivíduo com o dedo no nariz. Eu acho muito bom. E há pessoas que põem o dedo tão para cima que eu acho que não há procura de ideias no cérebro, tipo. Nenhuma ideia deste lado ou era deste. Juro que tinha aqui qualquer coisa. Acho isso muito bom, a pessoa... Até é corajoso, não é? E vejo pessoas desiludidas quando tiram o dedo, que eu acho que estavam à espera, tipo, de vir uma pitadora ou diamante, não é? Tipo, quando vamos ao multibanque, e dizem, ih, só isto. Há pessoas, tipo, ih, uma pitadora ou diamante, e aí... Sim, mas já almocei, graças a Deus. Há um sentimento estranho cá dentro. Esta lógica do que sai cá dentro criou uma corrente muito estranha, que muitos de vocês, possivelmente, já fizeram. Se quiserem admitir, admitam. Quem é que já mandou SMS quando o filho nasce? E quem é que mandou em nome da criança? Que é uma coisa que me faz confusão. Sou a Teresa, nasci às 4 da manhã, meço 52 centímetros, peço 4 quilos. E eu pergunto sempre isso, já sabes mandar SMS, é espetacular. É muito bom. E há uma pergunta nisto, que é a questão do peso e da medida. A pergunta é, o que é que isso me interessa? Eu acho que são os pais a compararem, tipo, Newton, 4 quilos, vá lá se faz o melhor, toma. Que eu respondo sempre, tu és a tua filha um bezerro, coitada da tua mulher. A sério é uma coisa estranha, 52 centímetros, 4 quilos. Eu pergunto, é para pôr no forno? Não. Então... Não estou a ver para o que é que é. Já dei por mim a medir o forno. Deixa lá ver se cabe. O aperto de mão à mecânica. Um povo normal, tem a mão suja, vai lavá-la e aperta a mão. O português inventou esta coisa espetacular, que é... Ele prefere fingir que houve uma serra que levou a mão e ele tem um coto do que lavá-la. Isto é a única. Só nós é que fazemos. Olá, tudo bem? Sou engenheiro, está bom? Acho espetacular. A caneta nas finanças. As finanças, nós vamos às finanças e eles roubam. São os ladrões. Acabou. E eles fazem uma coisa curiosa. Pegam na peculiaridade uma caneta BIC de 30 cêntimos e amarram com um cordel como quem diz não levas isto daqui, hein? Ah, e os ladrões somos nós. Ah, está bem. Vamos a saber. O cinema. O português tem um comportamento estranho no cinema. Eu nunca consegui perceber aquelas pessoas que atendem o telefone no cinema para dizer não posso atender, estou no cinema. Ele tem noção que não pode atender, mas atende na mesma que é para dizer à outra pessoa que está no cinema. Tudo bem. Portuguese Do It Better e aqui um bocadinho em colagem algumas coisas têm-se falado aqui esta tarde exceto para falar português. Portanto, isto que a Sandra o trabalho dela é muito mais inglório. Ela que nem não percebeu. É completamente inglório. Porque a língua portuguesa se vocês repararem caminha para dois sentidos completamente opostos. Nós temos aqui o upgrade e o downgrade. O upgrade é o lado em que as coisas são muito ditas hoje em dia com muito floreado. Acho que é vivemos a época de televisão é a época que obviamente tudo tem que parecer bonito. Antigamente as pessoas tinham uma doença hoje em dia têm patologia. Ah, esta patologia que a pessoa até se sente bem. Ah, só estou. Sim, está bem. Não é uma coisa má. É patologia. Ah, está bem. Espetacular. Antigamente as pessoas eram velhas hoje em dia são séniores. Já é outra coisa. Pode ter a mesma idade mas é coisa. Antigamente era ladrão hoje em dia vale a dizer isto vai mudando. Vai mudando. Mas há aqui uma data de coisas curiosas. Por exemplo, a questão das crianças. Esta é curiosa porque a criança antigamente tinha para a escola não aprender a burra. Hoje em dia tem dificuldade de aprendizagem. Eu já apanhei um paflete do Ministério da Educação que dizia crianças com inadaptação ao conhecimento. É uma alergia não cola. É para passar na mesma. Mas é alergia. É inadaptação. Coitada. Não está preparada. Aquilo passa na mesma deixe lá isso. Esta de totose porrada. Porque antigamente a criança ia para a escola era totó e levava porrada. Hoje em dia é bullying. Passou totó coitadinho. Está aqui uma evolução engraçada. E eu gosto muito da criança que antigamente era mal educada. dá um lá para o outro é para as crianças e mal educada. E hoje em dia é hiperativa. Está a matar o avô. É pá, mas a hiperativa deixa de atar. matar o avô deixa de atar. Coitado do avô deixa de atar. Não há problema nenhum. E o downgrade é o outro lado. É o lado em que o português nesta lógica de geração à rasca em que o português começa a desenrascar-se. Tipo, as coisas não estão a correr bem e o português automaticamente sem ninguém lhe dizer nada ele desenrasca-se. Por exemplo, esta lógica de criação de palavras novas não é? este neologismo que nós temos tão bem entre nós e muitas vezes não sabem o que é neologismo mas de qualquer maneira vão lá. Por exemplo, o gás óleo. A gasolina e o gás óleo aumentaram de preço. A maioria dos portugueses vai meter gás óleo. É um terceiro combustível. Ninguém sabe quanto é que custa. Vou meter gás óleo. Quanto é que vale o gás óleo? Ninguém sabe, não é? Por exemplo, o subselente. Já havia um pneu suplente e ele inventou um subselente. Portanto, é um suplente do suplente. Portanto, surge o subselente. Eu nem sei se é assim que se escreve. O euro. O euro está caríssimo. Toda a gente sabe. Saudades dos escudos. Ah, não sei o quê. Se vocês repararem, eu ando muito norte a sul do país. A norte inventaram os eros a sul os aéreos ou vice-versa. Já temos três moedas em Portugal. Aéreos, eros e euros. Quanto é que vale um euro em aéreos? Ninguém sabe. O que é certo é que este neologismo anda aí e as pessoas inventam. O treuze. O número é esse. Eu acho que o novo acordo ortográfico vai passar a incluir o treuze. O anteontem. Não sei que dia da semana é que é. É algo que diz entre ontem e anteontem há ali um risco mais ou menos à meia-noite que passa a ser anteontem. Eu vou buscar isto também às velhinhas, Tiago. As velhinhas. Eu tenho uma velhinha na minha rua que me dá estas coisas. Estas pérolas tão boas. Aliás, esta velhinha tem uma coisa curiosa. que não grita ainda bem. Mas ela consegue juntar. Há pouco este senhor recebe agora dizer que as pessoas veem pouco e ouvem pouco. E ela consegue fazer uma coisa espetacular que é juntar o ver com o ouvir. Ela junta dois verbos e ela diz Nilton tenho ouviste na rádio. Ela vê-me a olhar para o rádio. Dois verbos ouviste. É muito mais fácil que assim eu percebo logo que ela vê-me mas está ela ouve-me neste caso mas está ali a olhar para o rádio. programa que é uma palavra que eu gosto que é a senhora que diz sempre eu gosto muito do seu programa e eu há dias ousei desculpe não é programa é programa e ela é saculando. Dá de noite. Dá de noite. Fez-me usar shampoo que eu usava shampoo e ela que shampoo é que você usa? E fiquei assim com o cabelo a coisa. Portanto portanto português do it better vamos promover aquilo que nós temos de bom. Não sei se vocês conhecem esta palavra se conseguem pronunciar tão pouco hipopatomostroso sesquio pedio liofobia isto é engraçado na língua portuguesa nós temos sentido de humor esta palavra é a fobia de pronunciar palavras grandes ou complicadas. Lá está o nosso cérebro daquela conversa de manhã não sei se pode dizer besta mas quem foi a besta só pode ter sido tipo olha e agora se a gente fizesse só para complicar só para chatear os reais vamos fazer isto aqui e para acabar uma palavra também para o Miguel Neiva meus parabéns obviamente por este colaret que eu já conhecia há muito tempo e não sei se sabes ou se sabem algum de vocês inventou-se em Portugal pela primeira vez uma forma de escolher a cor dos olhos das crianças dos nossos filhos chama-se adoção. Muito obrigado e a grande salva de palmas tem que ser obviamente para o Manel Forjás e para a equipa da TED Muito obrigado.